Nesse vídeo de hoje vamos falar da temporada mais vitoriosa e uma também das mais milionárias do Esporte Clube Corinthians Paulista tratando-se do futebol feminino das Brabas do Timão. Vamos trazer nesse vídeo de hoje um resumo das conquistas, os valores dessas premiações conquistadas pelas Brabas do Timão até esse presente momento na temporada, já que sabemos que temos ainda a reta final de Campeonato Paulista. Mas peço por gentileza que deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. Sempre estamos aqui com informações das Brabas pré e pós-jogos repercutindo o dia a dia das Brabas do Timão. Para a gente começar esse resumo, vale se alientar e falar que ainda tem a reta final do Campeonato Paulista feminino que ainda pode entrar e gerar mais grana ainda para o Corinthians. Mas até esse presente momento foram três títulos conquistados, a Supercopa do Brasil no início da temporada o Campeonato Brasileiro e por último agora a conquista da Libertadores Feminina que foi histórico, a torcedora corintiana, a torcedora corintiana ficou muito feliz com essa conquista em cima dos nossos arquivais, maiores rivais, a equipe do Palmeiras, sem mais delongas. Vamos trazer na tela aqui e comentar sobre esses valores, essas premiações também. Vamos colocar na tela aqui, produção, coloca na tela. Começando pela Supercopa do Brasil, que em 2000, as primeiras edições da Supercopa do Brasil teve muita discussão, principalmente quem segue esse canal aqui sabe que a gente ficou muito brabo uma época aí que não tinha premiações e tal e tudo mais. A CBF resolveu dar uma acordadinha lá e pagou para a campeã, que no caso foi o Corinthians, não campeã, mas se sagrou bi-campeãs, um valor de 500 mil reais. Pô, Fernando, mas é pouco ainda, a gente fala de um torneio curto também, mas já foi o primeiro passo dado aí pela CBF. Esperamos que na temporada 2024 isso também aumente, melhore, né? Para as equipes que vão disputar essa edição 2024 da Supercopa do Brasil. Mas as bravas do timão já começaram a temporada aí embolsando 500 mil reais da conquista da Supercopa do Brasil. Saindo da Supercopa do Brasil, o torcedor sabe também que as bravas conquistaram aí o penta do Campeonato Brasileiro. Estava eu aqui falando com meus botões, lembrando aqui e tal, tudo mais, as conquistas das bravas. Me recordei, né, aqui, pô, esse canal começou a trabalhar em cima das bravas do timão, ainda na conquista do bi-campeonato brasileiro. Olha onde chegamos, hein? Conquistamos o penta já. Então esse canal também já está numa trajetória legal aqui, falando de futebol feminino, né? No nosso canal aqui já tem o vídeo, a live da gente comemorando aqui o bi do Campeonato Brasileiro, hein? Já conquistamos o penta nessa temporada 23. Então o Corinthians, com essa conquista de Campeonato Brasileiro, com o penta brasileiro, embolsou nada mais, nada menos que 1 milhão e 200 mil reais também de premiação por se sagrarem penta campeãs, né? E campeãs dessa temporada 23. Claro, sempre lembrando e sempre cobrando. Que na próxima temporada CBF também dê uma olhada aí e aumente a premiação para o Brasileirão 2024, né? O que nós sempre esperamos aqui no futebol feminino é a valorização, né? Que o Corinthians também tenha, né, um patrocinador master na camisa. Eu acho que uma das poucas cobranças que a gente tem, ou única talvez da minha parte, única cobrança que a gente tem aqui na nossa equipe feminina, é não ter ainda um patrocinador master, né? As meninas precisam demais, necessitam ali para ficar legal também no uniforme. Aquele patrocinador que fica a temporada inteira estampando ali, né, o espaço master da camisa. Torcemos que na próxima temporada o Corinthians consiga êxito na conquista também de um patrocinador master para a camisa, que as meninas merecem. Agora indo para o último título que a gente conquistou até o presente momento, já que a temporada não acabou ainda, né? Temos a reta final de Paulistão, as semifinais contra o Palmeiras. Conquistamos a Libertadores da América, né? A Comembol para essa temporada deu um up aí na premiação, a premiação veio bem legal. Claro que também necessita aumentar um pouco mais, mas eu sempre comento aqui nesse canal. Um passo de cada vez, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo. A categoria está evoluindo, né? Está em evolução, as equipes muito fortes evoluindo, contratando, né, formando grandes times, grandes equipes. Então a tendência também é que para a próxima temporada 2024 as coisas melhorem e aumentem mais ainda, né? Mas vamos lá para a conquista da Libertadores feminina contra o Palmeiras. Embolsamos nada mais, nada menos, né? No sentido figurado, o Corinthians embolsou um valor em dólares de 1,7 milhões de dólares, 8,5 milhões de reais, né? Então foi uma premiação máster aí. Ainda bem que foi o Corinthians que conquistou essa premiação, que a gente já reclamou bastante em 2022, que a gente perdeu aquela premiação do Paulistão em 2022 e da Libertadores em 2022. Mas nessa temporada 23, o Corinthians veio avassalador e já abocanhou aí os dois principais títulos, faltando ainda o Campeonato Paulista. Totalizando esse valor de premiações, olha que eu não quero nem falar com vocês sobre a arrecadação de bilheteria, que também nessa temporada 23 está muito boa, a bilheteria das bravas do Timão. O Corinthians somou tudo nessa totalidade, um pouco mais de 10 milhões e 200 mil reais. É uma arrecadação histórica para o Corinthians, se tratando da modalidade feminina. Nunca tinha havido uma premiação tão grande, uma conquista, uma junção de valores tão grande na modalidade, e para uma equipe só, como foi o Corinthians, que venceu aí os principais títulos. Então a gente só parabeniza as bravas do Timão. E falando também que a reta final do Campeonato Paulista, essa temporada 23 também, a Federação Paulista deu aí um upgrade, deu uma aumentada na premiação também, disponibilizou um total valor de 3.100 milhões de reais, 3.100 mil reais, 3 milhões e 100 mil reais, para falar bem a verdade. Então ainda tem mais uma grana para a gente buscar nesse Campeonato Paulista dessa temporada 23. Esperamos que venha para os cofres também do Corinthians, do futebol feminino. Claro que a gente fica imaginando aqui que essa grana, esse dinheiro também, seja distribuído entre as jogadoras, bicho ali, premiação por conquistas e tal, para dar uma melhora também no salário das jogadoras. Nós pelo menos pensamos que isso aconteça e tomara que aconteça, que seja dividido ali entre as jogadoras também uma parte dessa premiação. A gente gostaria que fosse toda, mas a gente sabe que não pode ser toda. Vamos e convenhamos que não pode ser toda, porque o clube também tem os seus gastos, tem toda uma situação, a logística, tem além das jogadoras, funcionários, aquele negócio todo, comissão técnica. Então tem bastante coisa para ser dividido ali, mas gostaríamos que fosse para todas. Mas claro que, e todos envolvidos ali no movimento, mas claro que a gente sabe que tem toda uma logística também. O clube tem os seus gastos também para disputar as competições e tal, e arcar também com a parte que é do clube. Uma parte é da competição, uma parte também fica de responsabilidade do clube. Então, mesmo assim, de qualquer maneira, está bom demais o final dessa temporada aí, que o torcedor só está aguardando agora a gente também chegar na final do Campeonato Paulista. E vamos com fé que nós vamos chegar e vamos buscar mais esse título do Paulista também, que é a busca do Tetra no Campeonato Paulista. O que você achou dessa premiação? Nem falei aqui de bilheteria, hein? Deixa seu comentário aí embaixo, quero saber a sua opinião, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe, sempre estamos aqui falando das bravas do Timão. Agradeço a todos que chegaram até essa parte do vídeo, que assistiu, deixa o sininho ativado, que logo menos a gente vem com mais informações, já falando bastante desse Campeonato Paulista, da reta final, entre outras informações também, de mercado da bola e qualquer informação importantíssima que tiver aqui no canal. O torcedor sabe que eu sempre trago para vocês aqui de primeiríssima mão. O torcedor ficar atento a todos os acontecimentos das bravas do Timão, tudo que está rolando aí no Corinthians, no futebol feminino. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência, pelos nossos novos amigos inscritos e inscritas aqui desse canal. Vamos continuar crescendo nossa comunidade, colocando o canal lá para cima e falando todos os dias das bravas do Timão. Um abraço, vai Corinthians, vai bravas. Obrigado pela audiência. Tamo junto, fiel.